Vamos observar aqui os resultados da Renova Energia em recuperação judicial referentes a 30 de nove de 2024, 3T24 começando aqui base anual 3T23 para o 3T24 a receita subiu 20,8% de 57.329 para 69.276 ganho de 11.947 lucro bruto subiu 117,5% só de um prejuízo operacional para resultado operacional 46.532 e o prejuízo 3T23 menos 47.923 reduziu 97,2% para menos 1.347 margem bruta ganhou 7,16 pp de 8,95% para 16,11% margem operacional saldo negativo para 67,17% e a margem líquida melhorou 81,65% de menos 83,59% para menos 1,94% então progresso aqui base sequencial trimestral 2T24 para o 3T24 a receita subiu 23,7% 56.000 para 69.276 resultado bruto lucro bruto aqui 3T24 11.160 contra um prejuízo bruto menos 3.000 resultado operacional reduziu 3,3% e o lucro do período aqui 2T24 13.843 para um prejuízo aqui 3T24 menos 1.347 margem bruta avançou 21,63 pp de menos 5,52% para 16,11% margem operacional reduziu 18,74 pp e a margem líquida passou de 24,71% para menos 1,94% então aqui ganho de receita porém o prejuízo vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida do 3T23 para o 3T24 a receita ganhou 20,8% e os custos aumentaram 11,3% com isso fechou um resultado bruto 117,5% maior de 5.131 para 11.160 despesas receitas operacionais saldo negativo despesas 3T23 menos 12.306 para receitas aqui no 3T24 35.372 resultado operacional aqui estava no prejuízo operacional 3T23 menos 7.175 para um lucro operacional aqui no 3T24 46.532 graças aí principalmente as outras receitas operacionais aqui então observando aqui o resultado bruto ok houve um progresso com o aumento da receita porém houve também aqui um aumento nos custos mas houve progresso aqui observando o lucro bruto sem os efeitos aqui de outras receitas operacionais resultado financeiro líquido despesas financeiras reduziram 12% de menos 38.876 para menos 34.207 como isso fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de menos 46.000 para 12.325 com o imposto de renda e contribuição social fechou 3T23 prejuízo menos 47.923 para menos 1.347 redução de 97,2% vamos ver aqui alguns indicadores lucro por ação últimos 12 meses 31 centavos valor da ação utilizado para os cálculos 99 centavos e o PL está em 3,23% bem baixinho aqui PSR 1,13% na minha opinião um pouquinho elevado aí com base nos resultados PVP 0,28% estamos pagando aqui 99 centavos por uma ação que vale 3,54% de acordo com o valor patrimonial por ação então a ação está com desconto de 72% e o retorno sobre o patrimônio líquido 8,7% o retorno é mais interessante acima de 15% valor de mercado 246.989 com dividendos 0% últimos 12 meses e possui um prejuizão aqui em acumulado menos 3.245.000 então tem que começar a dar lucro aí muito lucro para cobrir todo esse prejuízo alavancagem observando aqui uma dívida líquida de 1,027.000 com resultado operacional últimos 12 meses 279.591 está em 3,7 vezes um pouco elevado na minha opinião e pelo patrimônio líquido 116,2% observando aí uma dívida líquida de 1,027.000 com patrimônio líquido de 883.600 vamos ver o gráfico aqui comecinho 2024 lá em R$1,39 ela vem perdendo aí 29% aí em 2024 28,78% um ano antes últimos 12 meses ela vem perdendo 13% estava lá em R$1,14 e agora aqui em R$0,99 vamos ver aqui mais alguns números 3T23 para o 4T23 a receita recuou 11,8% 57.329 para 50.584 o prejuízo aqui menos 47.923 para lucro 125.856 lucro não operacional obviamente já que a receita está menor do que o lucro então atenção aqui porque esses lucros não operacionais afetam positivamente os indicadores então a gente vê alguns indicadores interessantes, atraentes, positivos porém os indicadores não estão aí de acordo com os resultados que nós estamos observando aqui no T24 a receita recuou 15,8% para 42.587 e o prejuízo aqui menos 61.916 lucro aí precisa ser sempre operacional aqui no 2T24 a receita subiu 31,5% para 56.000 e o lucro aqui 13.843 já observamos 2T24 para o 3T24 vamos ver aqui acumulado 9 meses 2024 contra o mesmo período 2023 janeiro até 30 de setembro a receita vem recuando 5,3% de 177.254 para 167.885 e o prejuízo reduzindo aqui menos 63,4% de menos 135.000 para menos 49.420 porém é importante conforme nós observamos aqui vemos aqui no 4T23 um lucro aí que não é operacional hein vamos ver os últimos 12 meses aqui comparando com o ano completo 2023, últimos 9 meses, últimos 4 trimestres fechados vemos que a receita vem perdendo 4,1% de 227.838 para 218.469 o prejuízo aqui menos 9.238 para lucro 76.436 olho naquele lucro novamente hein muito obrigado por sua atenção e até a próxima oi 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 o